Seja bem-vindo ao canal do Coquinho, pessoal, nesse vídeo vou te contar o Arthur Aguial, ele detonou, gente, o Arthur detonou a Gessilane, vocês vão ficar sabendo de tudo agora aqui no vídeo, não esquece, se inscreva-se, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade, comentem aí, gente, quem vocês querem que ganhe esse BBB que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom, gente? Pois é, depois ali da formação do Paredão, né, tava todos os meninos reunidos ali, o Scooby, o DG, o Arthur e o Gustavo, pessoal, o PA também, eles estavam ali na área externa da casa, né? E aí, eles estavam relembrando no episódio que o Scooby contou, gente, um fato importante, né, sobre algum famoso ali sem notar a presença das câmeras, os brothers deram risada bastante, né, e falaram que ele poderia ganhar fama de fofoqueiro. Cara, quem me conhece sabe do meu jeito, que eu sou emocionado com a vida, falou tudo, disse ali o Scooby. Emocionado? Novo sinônimo de língua solta, deu risada ali o DG, né? É igual a Gessi, ela não é fofoqueira, não, é o jeito meigo dela ser, disse o Arthur Aguiar. Eu não sou fofoqueiro, eu gosto de me manter bem informado, disse ali o Gustavo. E aí, o Arthur Aguiar, gente, explicou ali pro Scooby sobre o seu comentário, ele falou assim, ó, não falei de você. Fofoqueira é quando tu conta algo, não estou falando que você é. Eu dei um exemplo que você falou e a Gessi fala isso. Tua fala, Gessi, você é a mó fofoqueira. E ela, não sou fofoqueira, é meu jeitinho meigo de ser. Mudou de nome? Que loucura. A Gessi não se aguenta, disse ali o Gustavo. Ela não se aguenta mesmo, falou ali o DG. Ontem ardeu a orelha da Gessi, hein, pegou essa fama aí de fofoqueira, né, gente? Detonaram ela ali na roda de conversa. E o Arthur Aguiar encerrou afirmando que o sonho dele é ver a Gessi sem poder falar sobre algum poder dado pelo Big Fone. Ele falou assim, ó, eu queria muito que tivesse uma dinâmica com ela no Big Fone, que o Big Fone tocasse, e ela tendesse a falarem, não pode falar até domingo. Meu sonho, o Big Fone tocar na quarta e ela só poder falar o que ela ouviu no domingo. Imagina, ela iria passar mal. Não tô conseguindo, gente. Pois é, a Arthur Aguiar criticando, né, comentando ali que o Scooby tá igual a Gessi, mas depois ele corrigiu, explicou, falou porque a Gessi falou que é o jeito meigo dela de ser. O que vocês acham, hein, gente? Na verdade, a Gessi, ela é boca aberta, né, pessoal? O fofoqueiro é quando a pessoa ouve uma história, vai lá e aumenta. A Gessi, ela conta certo o que ela ouviu ali, né? Ela é boca aberta, não consegue segurar nada. Qual que é a opinião de vocês, hein? A Gessi é boca aberta mesmo? Comentem aí que eu quero saber a opinião de vocês aí. Quem é o mais fofoqueiro da casa na opinião de vocês, tá bom? Tô ficando por aqui, vou deixar mais vídeos aí na tela e até o próximo vídeo, hein, pessoal? E não esquece, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações pra não perder nenhum assunto do momento que você fica sabendo em primeira mão aqui no canal. Combinado?